Olá, crianças! Mais um dia de Arte com Bíblia com a tia Sônia Grubleski. No capítulo 18 e versículo 14 de Gênesis está escrito Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Existe? Não existe nada difícil para Deus. O nosso Deus é o Deus de milagres, o Deus de maravilhas, o Deus que faz coisas impossíveis. Não existe nada difícil para Deus. Mas um dia a Sara, esposa de Abraão, ela achou que seria impossível ela ser mãe. Estava demorando demais das promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Sara tinha uma serva, Agar, a egípcia, que quando ela teve uma ideia e disse para Abraão Assim como eu sou sua mulher, eu quero que Agar seja, para que através dela nós tenhamos um filho. Ainda vamos estar ajudando Deus. Vai se cumprir mais rápido a promessa. Eu acho que foi isso que Sara pensou. Que erro tão grave. Sabe por quê? Quando Deus nos promete algo, nós devemos confiar, acreditar de todo o nosso coração. Porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas, até aquilo que a gente acha impossível. Deus pode fazer. Mas a Sara deu um jeitinho para adiantar o que Deus prometeu. E ela pensou que estava certa. Abraão concordou. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Abraão tinha 86 anos, nasceu Ismael, filho de Agar. Porque a serva de Sara, o nome dela era Agar. Ela era uma egípcia. E ela teve um filhinho. Filha de Abraão. O nome dele foi Ismael. E Agar, ela vivia provocando a Sara. Ah, eu sou mãe, você não é. Eu consegui ser mãe, você até agora nada. Porém, as promessas de Deus nunca falham. Agora, você vai começar a desenhar a Sara. Quando se cumpriu a promessa na vida dela. E ela teve um nenê chamado Isaac, o filho da promessa. Quando Ismael já tinha 13 anos de idade, apareceram três anjos para Abraão e disseram assim, O ano que vem, na primavera, nós voltaremos aqui e Sara terá Isaac, o filho da promessa. Sara até sorriu, porque ela duvidou. Ela pensou, já estou tão velhinha. Meu marido com 100 anos de idade é impossível. Ele está falando é de Ismael. Mas não era. Os anjos trouxeram a promessa novamente do filho Isaac, que iria nascer. Então, vocês já vão desenhando a Sara, quando Deus deu para ela Isaac, o filho da promessa. Então, a gente deve sempre acreditar na palavra de Deus, que se cumpre dia após dia em nossa vida. Nunca podemos duvidar de nada, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Amém. 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 Vou fazer o nenê um pouquinho maior. Oh! Foi muito grande a festa. Quando nasceu Isaac, Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos.